Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica para vocês, desta feita com refrigerador Smalltech, esse é o modelo ROC31, isso diz para nós que é um aparelho 310 litros, eu cheguei aqui na residência do cliente, o aparelho está desligado, o cliente tirou da tomada, segundo o cliente o aparelho não funciona nada, o aparelho simplesmente não liga. Tá? O termostato aqui está ligado, aí você diz, e aí doutor, o que é que deve ser feito nessa situação? Como é um aparelho que funciona a termostato, no multímetro já dá para a gente ter uma ideia, tá? Eu não gosto muito de estar usando esses Benjamin OT, como chama-se aqui no Nordeste, em São Paulo chama de Benjamin, mas aqui é o famoso T, eu não gosto de usar esses carinhas, então eu tiro eles. O primeiro ponto que eu já estou observando é isso aqui pessoal, olha para isso aqui, olha o que é que esses Benjamin OT, eu não sei como é que você chama aí na sua cidade, deixa a tomada dos equipamentos. Sem dúvida, aqui foi uma fuga de corrente, tá? Pelo simples fato do contato não estar devidamente preso, então o que acontece? Ele sobreaquece gerando esse problema aqui, ou então por algum problema do aparelho. Então a corrente elétrica gera, a corrente elétrica, ela se eleva, aquece os contatos gerando isso daqui. Então primeiramente o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar o multímetro, vou bater o multímetro aqui para ver se está dando resistência para a gente. Então vamos lá pessoal, com o multímetro na escala de continuidade sinal sonoro, que é essa escala daqui, teve até um camarada aí que desceu a lenha em mim no canal, aí dizendo, é você fica falando continuidade sinal sonoro, a gente não conhece nada disso. Pessoal, essas dicas aí eu trago tanto para pessoas leigas no assunto, como pessoas que trabalham na área, então fica difícil para mim saber quem é que vai assistir o vídeo. Então se você não conhece, não sabe utilizar o multímetro, então chame um técnico para olhar o seu aparelho, beleza? Então na escala de continuidade sinal sonoro, a gente vê se está bipando, está bipando, lembrando a vocês que se aparecer esse valor de resistência aqui, isso vai dizer para nós que tem algum curto no aparelho, tá? Então vou pôr aqui, está me dando o valor de resistência aí de 7.8, aí você diz, e aí doutor? E aí não tem curto. Agora vamos ver se tem tensão na tomada e o valor da tensão, tá? Vou medir aqui, vou colocar as ponteiras aqui, 115 volts, tá? O aparelho é 127, então dá para funcionar. Aí você diz, mas e aí doutor, o que é que você vai fazer nessa situação? Nessa situação é o seguinte pessoal, a tomada aqui não tem ponto de aterramento, tá vendo? Não tem. Aí você diz, sim, mas e aí vai usar o T, o Benjamin? Não pessoal, eu faço isso aqui, olha. Se não tem ponto de aterramento, não adianta a geladeira estar aterrada. Então a gente elimina o plugue, funciona o aparelho e o aparelho começou a funcionar. Vamos aguardar um pouquinho para ver se está condensando, tá? Aí você diz, mas e aí, vai ficar sem o aterramento? Vai porque o sistema aqui é antigo. A casa é alugada, Fê? A casa é alugada e normalmente em residências alugadas, o proprietário não está nem aí para os aterramentos das tomadas, tá? A cliente ficou surpresa aqui agora, não foi? Você achava que era alguma coisa grave? Eu já achava que era alegria. O aparelho está funcionando, então está aqui a causa do problema. Muito cuidado, vocês que gostam de usar esse Benjamin aí, porque é assim, a gente sempre age com a verdade. Então o problema era só isso daí, moça. E ela 15 dias, 15 dias com o aparelho parado. É porque meu volume de serviço, pessoal, é muito grande, graças a Deus. Então eu falei para ela que estava sem condições de vir. Então ela resolveu esperar a gente aí. Então o problema é resolvido e eu ainda vou fazer o seguinte, ainda vou consertar a porta aqui. Aí quebrou o pino, então eu vou colocar um parafuso aqui para que continue funcionando a portinha dela. Eu volto já com vocês. Pronto, pessoal, coloquei um parafuso aqui, olha. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou folgar o parafuso da pecinha aqui e encaixar a porta no lugar. Pronto, pessoal, está aqui. Encaixado, encaixado e a porta voltou a funcionar. Beleza? Problema resolvido. Está ali a cliente feliz da vida. 15 dias sem geladeira. Agora é problema resolvido. É isso aí, pessoal. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, pode ficar com esse beijaminho ou ter, sei lá como é que você chama aí. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.